João, estou chegando no aeroporto de Lima, aqui o avião vem pelo lado do mar e vai entrando na terra para o poço. A gente tem muitas nuvens assim, chegamos na terra, tem um porto ali com barcos. Chegamos na lista, 5, 4, 3, 2, e foi. Muito bom o poço, é suave, abriu o flap, freando o avião. Muito bom esse piloto, ainda bem que eu tirei foto dele para você, muito legal esse piloto. Pode baixar agora o flap de freio. Aeroporto Jorge Chávez, Jorge Chávez. Com o cinturão de segurança abrochado. Os portaequipagens devem permanecer cerrados até que o avião se detenha no lugar do parqueo e o cinturão se apague.